Bom dia pessoal, eu vou fazer uma apresentação bem tradicional em filosofia, que é a leitura do texto, eu nunca fiz isso, mas essa vez como eu tinha um artigo já pronto e ele está sendo lapizado, então eu preciso aproveitar a oportunidade para ver se eu recebo alguma crítica ou alguma sugestão também, então eu já vim com o texto e pronto, eu tive que retirar uma sessão dele no meio, que era onde eu apresentava um pouco mais a posição do MacDoo, mas eu creio que não vai fazer falta, se eu fizer alguma coisa na hora das perguntas eu posso esclarecer. Então eu vou passar já para a leitura do que eu pensei no texto de uma maneira que fosse bastante clara, então se eu ficar explicando por fora vai acabar ficando resultante da interpretação. Bom, MacDoo e a percepção como garantia conclusiva para crenças observacionais. MacDoo pretende nos livrar da ansiedade filosófica acerca de um possível constrangimento racional por parte da realidade em nossas crenças. Ele alega fazer isso dissolvendo o problema da relação entre mente e mundo, mostrando que, se corretamente entendida, essa relação deixa de ser misteriosa e problemática. Nesse trabalho eu defenderei que MacDoo, ao tentar nos livrar de uma ansiedade, ocasiona uma nova. Se assumimos uma concepção internalista de conhecimento, como pode a mera presença de um estado cognitivo-factivo servir de garantia conclusiva para uma crença? Argumentarei que essa mera presença não pode desempenhar a função epistêmica que MacDoo almeja para ela, e que ele propõe essa hipótese por acreditar que uma garantia menos que conclusiva para nossas crenças, observacionais no caso, nos levaria ao ceticismo. MacDoo, em 2011, que é um texto, Perception as a Capacity for Knowledge, que é um texto em que ele apresenta o disjuntivismo dele bastante focado na epistemologia mesmo, argumenta que se a percepção é uma faculdade de conhecer o mundo através da experiência sensorial, nos casos não defectivos de funcionamento desta faculdade, ela nos põe em condições de conhecer o mundo, ela abre o mundo para nós. Essa parece ser uma verdade do que ser uma capacidade que permite conhecer coisas através da percepção. A controvérsia surge quando nos questionamos que tipo de conhecimento está em jogo aqui. Para MacDoo, o conhecimento em questão é do tipo tradicionalmente denominado internalista, que se dá no interior do espaço lógico das razões. Conhecimento que é ato da racionalidade do sujeito, que envolve o conhecimento de suas próprias garantias e de suas credenciais. Feita essa especificação, podemos dividir o disjuntivismo de MacDoo como tratando de dois problemas em princípios distintos. Um, rejeitando a tese do fator comum, MacDoo permite que entendamos como, nos casos verídicos de percepção, o sujeito da percepção estabelece uma relação com os objetos em seu ambiente e, assim, elimina o espaço para uma dúvida cética acerca da possibilidade de erro massivo em nossas percepções e da concepção de um sujeito da percepção alheio ao seu mundo pretensamente percebido. Dois, como somos seres racionais, essa mesma capacidade que nos põe em relação com os objetos do ambiente nos fornece, em virtude do conteúdo conceitual que tem, uma garantia conclusiva, infalível, para nossas crenças observacionais. Quer dizer, essa faculdade permite termos um conhecimento infalível de tipo internalista acerca do mundo externo, eliminando qualquer possibilidade lógica de ameaça de ceticismo radical. A ideia de MacDoo é que, em virtude de já ser conceitualmente articulada, a percepção pode participar do espaço lógico das razões. Desse modo, a minha visão de que há uma árvore diante de mim serve de razão para a minha crença de que há uma árvore diante de mim. MacDoo diferencia entre percepção de algo e a crença nesse algo justamente para que a visão, enquanto algo distinto da crença, possa servir de razão, garantia ou credencial racional para a crença em questão. Como essa garantia é factiva, pois na percepção verídica o mundo se abre para mim e o objeto mesmo está diante de mim, a justificação da crença é mais que ótima, ela é conclusiva. Não deixo espaço para a possibilidade de erro. Minha crítica baseia-se no seguinte. MacDoo, já em mente imundo, assumia que, em virtude de não implicar nem ser por si mesma já uma crença, a percepção é algo acerca do qual um sujeito racional deve posicionar-se. Tomar uma percepção por seu valor de face é algo que comumente fazemos, mas podemos, a qualquer momento, ser desafiados a mostrar as razões que temos para isso. Se o poder de justificação que uma percepção tem é derivado de seu carácter factivo, uma vez que assuma um internalismo epistêmico, como faz MacDoo, o sujeito tem que ter acesso à factividade de sua percepção para que ela possa ser arrolada como justificação. O carácter factivo da percepção também tem de ser posicionado no espaço das razões. Se alguém justifica sua crença de que está diante de uma árvore por apelo à sua percepção, dizendo que está vendo esta árvore, seu interlocutor pode dar-se por satisfeito, deixando subentendido que ver uma árvore é factivo, o que exige a existência da mesma. Mas se for desafiado a justificar sua crença acerca do que está percebendo, o sujeito não poderá convidar sua percepção como razão para essa crença, sem estar cometendo uma petição de princípio. Desse modo, o sujeito do conhecimento perceptivo, como descrito por MacDoo, ou tem uma crença de observação justificada pela factividade da percepção, mesmo que ele não tenha acesso cognitivo ao carácter factivo da percepção, ou se ele tem acesso à factividade da percepção, essa factividade vale somente para percepções verídicas em geral, sendo insuficiente para mostrar que o caso específico em que o sujeito é desafiado a justificar sua crença de observação, é de fato um caso verídico de percepção, sem cometer a raiva de princípio. No primeiro caso, a proposta de MacDoo fala em suprir uma demanda internalista, de conhecimento, que ele mesmo estipula. E no segundo caso, a justificação ou incorre em petição de princípio ou é menos que conclusiva, o que também vai contra as próprias estipulações de MacDoo. MacDoo argumenta que nossa faculdade de percepção é falível, mas que seus usos particulares não devem ser entendidos como falíveis, e sim como defectivos ou não defectivos. Em casos de usos não defectivos, temos uma garantia conclusiva para o conhecimento observacional devido ao carácter factivo da visão. Cito. Se o estado perceptivo faz um aspecto do ambiente presente a autoconsciência racional de um sujeito, não há possibilidade, compatível com alguém estando naquele estado, de que as coisas não sejam como o estado garantiria ao sujeito crer que elas são, em uma crença que simplesmente registraria a presença daqueles aspectos do ambiente. A garantia para crer que o estado fornece é irrevogável e não pode ser minada. As situações epistêmicas nos casos defectivos e não defectivos seriam distintas, porque aquilo que serve de garantia para a respectiva crença em ambos os casos é diferente. No caso não defectivo, é um aspecto do ambiente que serve de garantia para a respectiva crença. E essa garantia implica, logicamente, a verdade da crença em questão. Esse aqui é o ponto que talvez não fique claro, porque não conheço o McDowell, mas é aqui que mora o disjuntivismo dele, então quer mostrar que, em casos defectivos e não defectivos, a experiência é diferente, ela é de natureza distinta no sujeito. Sendo assim, argumenta McDowell, não se faz necessária outra habilidade capaz de garantir a factividade de uma percepção, se nos casos não defectivos, ela é um aspecto do interno factivo ao qual a percepção tem acesso cognitivo, uma vez que ele já se dá no espaço das razões. É uma ideia que, em caso, não defectivos, nos permite ver aspectos do ambiente e saber que estamos vendo, suprindo assim as demandas de uma concepção internalista de conhecimento. Porém, essa história não é satisfatória, e McDowell parece não respeitar a condição internalista de conhecimento que ele mesmo estipula. A factividade da visão é o que dá no estatuto de garantia conclusiva, infalível e indubitável. Ele mesmo reconhece que o modo como as coisas são na experiência não é algo que esteja sob nosso controle, mas cabe a nós decidir se aceitamos ou rejeitamos as aparências. Como as percepções já envolvem nossas capacidades conceituais, elas estão aptas a participar do espaço das razões. Todavia, ainda cabe ao sujeito decidir se as coisas são do jeito que ele as percebe, quer dizer, o sujeito, ao tomar uma percepção por uma visão, tem que, mesmo que implicitamente, se posicionar com respeito a ela. Contudo, McDowell nega explicitamente que o que serve de garantia conclusiva para nossas crenças de observação é uma crença, na verdade, daquilo que percebemos. Diz o McDowell, Quando alguém sabe que há algum modo de viver isso ser o caso, sua garantia para acreditar que isso é o caso é que ele vê isso ser o caso. Não só a crença de que vê isso ser o caso, que suscitaria a questão acerca do que garantiria alguém nessa crença. Estou pressionando justamente o ponto em que McDowell diz surgir apenas devido a uma má compreensão do que serve como garantia para quê. Porém, me parece justo que exijamos do sujeito doxástico que ele acredite na verdade naquilo que percebe para que isso sirva de razão para outra crença. McDowell explica que, Não estou convencido de que essa exigência seja realmente fruto de má compreensão, de um erro. Afinal, assumir uma concepção internalista do conhecimento é assumir que sua mente possa servir como garantia para a crença de um sujeito aquilo que esteja ao seu alcance cognitivo. É por isso que Sellers, em passagem citada por McDowell, uma sessão que eu tive que omitir, mas o McDowell usa o Sellers bastante para construir a posição dele. É por isso que Sellers, na passagem citada por McDowell, ao estipular o que ele diz que é, Cito, para ser expressão de um conhecimento, um relato de observação tem não somente que ter autoridade, essa autoridade tem que ser, em algum sentido, reconhecida pela pessoa de quem é o relato. Essa era uma citação do Sellers. Esse é um ônus que se tem ao assumir uma concepção internalista de conhecimento. A autoridade epistêmica de um estado é limitada pelo reconhecimento que um sujeito tem dessa autoridade. No caso da posição de McDowell, a autoridade da percepção não defectiva é seu caráter factivo. Então, para ser coerente com seu próprio internalismo, ele tende a assegurar que o caráter factivo da percepção esteja acessível ao sujeito da percepção. Ele não parece fazer isso de maneira satisfatória. Vejamos como ele explica a exigência sellersiana do reconhecimento da autoridade dos relatos observacionais, que para Sellers reside, obviamente, em sua confiabilidade. Sellers exige que ele seja, é a pessoa que faz um relato, seja capaz de... Mas ele não concebe a alegação de confiabilidade dela como formulando um princípio de inferência, que captura a garantia dela para que a coisa é verde. No caso do exemplo, ela dizia que tal coisa é verde. A garantia dela... São experiências... São essas experiências que garantem ela a crer e dizer que as coisas são verdes. McDowell argumenta que o que justifica a crença de uma pessoa, de que ela vê algo verde, é a própria experiência de ver que algo é verde, e que a confiabilidade que ela deve ser capaz de alegar é apenas uma condição para ela ser capaz de ter tais experiências. Não entra em questões de exigência de Sellers, mas para... ...experiências particulares, como fica explícito na citação acima. Enquanto McDowell entende a autoridade capaz de justificar crenças de observação como residindo no caráter factivo de certas percepções, Sellers a entende como residindo na confiabilidade de nossa faculdade perceptiva. Para um internalista como Sellers, a mera existência da confiabilidade perceptiva não representa ainda nenhuma propriedade epistêmica. Sellers, coerentemente com o internalismo, defende que, se é aí que reside a autoridade epistêmica que nos interessa, então ela tem de ser reconhecida pelo sujeito epistêmico. No caso de McDowell, é a factividade que deveria ser reconhecida para desempenhar o papel epistêmico de garantia para crenças. De acordo com o Sellers, para que eu possa estar justificado em ter que vejo uma árvore, tenho de saber que, no mais das vezes, quando pareço ver uma árvore em condições normais de observação, de fato, o que vejo é uma árvore. É a confiabilidade que serve de razão para o conteúdo da experiência particular, que, no caso de Sellers, já tem em si a forma de uma alegação, de endosso de um conteúdo proposicional de uma crença. Já para o Sellers, como ele diferencia a percepção de uma árvore da crença de que se está diante de uma árvore, a percepção mesmo pode servir de garantia para a crença. Temos de diferenciar percepções defectivas e não defectivas. Somente as últimas servem para a garantia conclusiva para uma respectiva crença. O que diferencia ambos os tipos de percepção não é algo discernível por introspecção. O caráter factivo da percepção não defectiva. Sendo assim, para que esse caráter factivo pudesse desempenhar um papel epistêmico numa concepção internalista, ele deveria ser trazido para dentro do espaço lógico das razões, por meio do reconhecimento do sujeito da percepção de seu caráter factivo. McDowell nega que precisemos de outra fonte, além da própria percepção, para que, nos casos não defectivos, tenhamos uma garantia conclusiva à nossa disposição. Ao que parece, é em virtude de, num caso de visão, um fato se apresentar diante do sujeito que faz com que essa percepção sirva de propriedade fazedora de conhecimento, para certas crenças. Porém, como diz Sellers, fazer esse movimento, no entanto, seria paradoxal, pois isso envolve negar que a presença direta de um fato é ela mesma conhecimento, pois a apreensão direta para aqueles que desenvolveram esse conceito é quase que invariavelmente tomada como próprio paradigma de conhecimento propriamente dito. Se o que eu argumentei até aqui é correto, McDowell tem um problema. Ou o caráter factivo de uma percepção não defectiva não é reconhecido e, portanto, não pode desempenhar um papel na garantia de crenças em uma concepção internalista do conhecimento, pois ele nunca adentra no espaço lógico das razões, ou a factividade da percepção é reconhecida sempre que ela tem um caráter factivo devido ao seu caráter factivo, o que não passa de uma petição de princípio. E, se esse for o caso, a percepção seria uma faculdade infalível. Não há um argumento a priori à disposição de McDowell, capaz de garantir a factividade de uma atualização particular da faculdade perceptiva, pois elas são todas contingentes. Uma análise do conceito de percepção, no que diz respeito a animais racionais, como faculdade de conhecimento, simplesmente exige que a percepção nos põe em condições de saber racionalmente algo acerca da realidade, na maioria das vezes. Quando ela funciona bem, e as condições são normais, aquilo que nos aparece na percepção é o caso, e, logicamente, nossa percepção é factiva. Entender que o que nos aparece nesses casos são os aspectos de nosso ambiente, que o mundo se abre para nós em nossas percepções não defectivas, é uma excelente maneira de evitar os problemas cartesianos acerca da transposição da lacuna entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. Porém, por si só, isso não nos oferece uma garantia conclusiva para nossas crenças de observação. Como internalistas, devemos exigir que essa factividade seja reconhecida para que desempenhe um papel epistêmico. O sujeito da percepção, como descreve Macdull, pode basear suas crenças perceptivas em dois tipos distintos de aparências, as factivas e as não factivas. Contudo, este sujeito não considera enquanto factivas ou não factivas, o que impede que seu caráter factivo corresponda a um posicionamento no espaço lógico das razões. E se ele toma uma experiência por factiva, Macdull deixa sem garantias para esse posicionamento. Então, a ideia é que o Macdull aceita uma posição internalista de conhecimento. E isso ele já, nesse ponto, ele concorda com o Sellers. O Sellers diz que num critério de conhecimento observacional, o que faz com que uma crença observacional esteja justificada é o fato de ela ser uma resposta confiável ao estímulo do ambiente. Só que, como eu aceito uma concepção internalista, eu tenho que saber dessa confiabilidade, de acordo com o Sellers. Porque é o sujeito que consegue discernir o sexo dos pintinhos, se são macho ou fêmea, simplesmente olhando. Só que ele não tem nenhuma razão para dizer que certo pintinho é macho ou é fêmea. Então, aqui há uma controvérsia entre os epistemólogos, que é dizer que será que, embora não tenha nenhuma razão interna para dizer por que tal pintinho é macho ou tal pintinho é fêmea, então, em geral, os internalistas vão considerar que esse sujeito, mesmo que ele seja confiável, ele não tem conhecimento de que certo pintinho que ele diz ser macho é macho e o outro é fêmea é fêmea. E aqui, justamente, mora se o sujeito tem que ter acesso à propriedade da experiência dele que dá certa autoridade àquele relato dele. Como internalista, o senhor diz não, ele tem que ter acesso a essa confiabilidade. Se o pintinho sabe que ele sempre acerta, talvez isso sirva já como uma razão para ele. Ele pode dizer não, eu acredito que esse pintinho é macho e eu sei que se a gente fizer uma estatística eu acerto 99% dos casos. Então, eu tenho uma boa razão para acreditar que esse pintinho é macho, então ele pode saber que é macho. Mas o simples fato dele ser um diferenciador confiável não garanta ele ainda esse conhecimento. O MacDool, ele vai dizer que a força epistêmica de uma observação ela é o maior do carácter factivo dela, de nos abrir o mundo, de mostrar os objetos para nós de uma maneira como eles são neles mesmos. então esse é o diferenciador desse álcool de pintinhos. Ele, o fato de eu eu precisaria do ponto de vista internalista reconhecer que as coisas são daquele jeito que elas são e essa é justamente a minha crítica. O MacDool acha que exigir isso é um erro e eu estou tentando pressionar justamente esse ponto em mostrar que para ele ser coerente, um internalista coerente, ele deveria como se elas fazem que essa autoridade é conhecida. Então, concluindo, MacDool é insatisfatório. Essa não sei se não é o primeiro texto do MacDool onde ele expõe o disjuntivismo dele, ele faz uma isso a partir de uma comparação com o Descartes, que o Descartes lá nas meditações ele rejeita a garantia que a gente tem da existência do mundo lá na dúvida metodológica mas do ponto de vista do sujeito da introspecção eu não consigo diferenciar entre as percepções que são verídicas e as que não são e a partir de então a gente considera que o cartesianismo cria um gap entre o sujeito o mundo interno e o mundo externo e o MacDool vai tentar através do disjuntivismo dele justamente destruir esse gap que ele vai dizer bom, tudo bem existem dois tipos de aparências as verídicas e as não verídicas só que as aparências verídicas elas são aparências das coisas elas mesmas elas não são algo dentro do sujeito então quando eu tenho uma aparência que é verídica que é factiva eu estou em contato com o mundo e para eu caracterizar essa experiência essa percepção de maneira correta eu tenho que fazer obrigatoriamente referência ao mundo porque a aparência que eu tenho é daqueles copos ali, por exemplo então se eu não fizer referência ao mundo eu não vou ter como caracterizar essa percepção de maneira correta num caso de afirmação ou de engano as coisas que eu paro entre uma percepção verídica e uma percepção não verídica por isso que é o disjuntivismo nos casos de verídica é o mundo que está aberto para mim e para eu descrever isso corretamente eu tenho que fazer referência ao mundo então só tem um sujeito que percebe se há um mundo também e ele percebe esse mundo no paradigma cartesiano como a gente entende é tradicionalmente entendido há esse gap e a gente nunca sabe se existe realmente um mundo nunca pode saber isso a não ser que prova existência de Deus então o mundo fica em suspensão e é que o Macdu desenvolveu o disjuntivismo dele para mostrar que a gente tem uma maneira de garantir a existência do mundo exterior que é uma má concepção do que é uma percepção achar que há esse gap insolúvel entre a subjetividade e o mundo objetivo então por isso eu encerro com uma provocação do Macdu como cartesiano também Macdu parece não ter se livrado de toda a subjetividade quando a lei é insatisfatória para nossas crenças é insatisfatória e nos leva ao ceticismo ele crê que uma garantia menos que conclusiva só parece satisfatória por oposição a uma alternativa a ela é por negar que ele que ele a função verídica desempenha um papel que não pode ser desempenhado em uma concepção internalista de conhecimento Macdu como Descartes está buscando uma base segura para o conhecimento ele também crê que cito Descartes não devemos dar dúvidas do que as que nos parecem manifestamente ser falsas então está na sessão que eu omiti na leitura aqui que Descartes acha que uma posição falibilista da percepção ela é inaceitável porque ela deixa em aberto a possibilidade de estar isso cria segundo ele um ceticismo quanto ao mundo exterior porque eu nunca tenho certeza de que eu estou em contato com a realidade assim como Descartes essa é a atitude que impede Macdu de como Selvas recorrer a um justificador de nossas crenças observacionais Selvas acreditava que o conhecimento empírico assim como sua sofisticada extensão a ciência é racional não por ter uma fundação segura mas por ser um empreendimento autorregulador que pode colocar qualquer afirmação em questão embora não toda simultaneamente Macdu almeja uma garantia inquestionável a garantia que temos para nossas crenças de observação pode ser menos que conclusiva não necessariamente porque entendemos mal a falibilidade da nossa percepção e acreditamos que cada atualização dessa faculdade é em si falível podemos aceitar um disjuntivismo acerca dos tipos de aparências percebidas e que quando vemos algo é o mundo que se abre diante de nós o que não podemos aceitar enquanto internalistas é que a factividade de um estado perceptivo desempenha um papel epistêmico sem que ele seja apreendido enquanto factivo se não podemos fazer isso uma saída é recorrer como faz Sellers a confiabilidade da percepção como garantia para atualizações particulares dessa faculdade nesse caso nossa garantia seria falível porém poderíamos parodiar a frase de Macdu dizendo que uma garantia menos que conclusiva para nossas crenças de observação somente é vista como insuficiente para o conhecimento por aqueles que ainda não abandonaram o projeto que artesizeram de buscar um fundamento indubitável para o conhecimento é isso muito obrigado 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 eu queria que tu tentasse me explicar de novo a seguinte frase que aparece lá no teu texto como a reconstrução de Macdu autoridade da percepção não defectiva esse é o caráter factivo e logo depois você diz que esse caráter factivo para mim saber se uma percepção é defectiva ou não defectiva que não é acessível a introspecção bom se não acessível a introspecção qual é o critério que eu tenho para distinguir uma percepção defectiva de uma não e a segunda coisa assim todos os exemplos que aparecem na maior parte das vezes nos textos de Macdu os céus e tal são experiências de percepção visual onde eu tenho um contato direto a princípio com um objeto uma árvore algo ser verde etc e essa concepção de que a percepção não defectiva foi pelo seu caráter factivo seria de acordo com esse modelo seria possível estender por exemplo as situações onde eu estou observando por um telescópio por um microscópio quando eu estou observando por intermédio por exemplo uma leitura de eletroencefalograma se eu estou tendo uma experiência olfativa ou mesmo uma uma percepção por exemplo sobre posição das minhas pernas etc em todos esses casos não de contato visual direto com objeto eu poderia também usar esse modelo de uma percepção não defectiva ou defectiva bom essa ideia é o que o método propõe ele tenta salvar nossa concepção ordinária de senso comum de percepção a gente acredita que vê as coisas diretamente eu na verdade nunca concordei muito com ela eu acho que ela é deficitária justamente por esses exemplos que tu apontaste por exemplo um telescópio como é que eu encaro o que é perceptivo eu tenho acesso a o que se olhar para um microscópio o que eu vejo é uma célula mas eu vejo a célula ou eu vejo certas cores e tal e essas cores que são factivas digamos e a existência das células ou de átomos que seja é algo já teórico eu nunca consegui ler nada do MacDoo acerca disso ele parece que às vezes eu não quero ser injusto com ele também mas ele diz que as pesquisas científicas acerca da percepção e tal elas não comprometem a concepção dele de epistemologia eu acho que ao menos ele deveria ser mais explícito quanto a isso eu acho que comprometem no caso do Célios por exemplo o conteúdo da percepção ele é um conteúdo proposicional e eu posso muito bem treinar ele diz isso explicitamente um cientista e ele pode reagir a um certo equipamento e eu posso dizer de maneira coerente de acordo com o Célios que ele está vendo uma partícula reagir com outra porque ele vê só uns sinais lá a gente que não tem treinamento científico a gente ia dizer ah eu estou vendo um monitor apitando com umas certas linhas numa certa frequência mas o cientista se ele é bem treinado ele pode muito bem dizer ah eu estou vendo uma partícula X reagir num num sistema Y lá ou um biólogo um microscópico ele também identifica certas coisas e ele está tendo está observando isso de acordo com o Célios então isso é uma das coisas que me me deixam assim ansiado ansioso para frasear o Macdu também me dá uma ansiedade filosófica quanto a reposição do Macdu porque ele parece determinar o que que é quais são exatamente que são observáveis eu não sei como certamente uma vaca é observável mas agora a olho nu mas esses exemplos limíticos como tu botaste eu não não sei qual seria o tratamento dele por isso que eu em geral não aceito muito porque ela parece se delimitar ainda mais o caráter infalível da percepção nos casos em que ela funciona bem ele parece dizer que a estrutura da realidade como nós a percebemos ela é imutável a gente nunca poderia revisar aquilo que a gente percebe já num caso mais de um filósofo que é mais cientificista como o Sellers ele vai dizer não a gente pode ser que o desenvolvimento da ciência nos mostre que tudo aquilo que a gente acreditava perceber na realidade não existe do ponto de vista ontológico de uma ontologia última embora existam enunciados verdadeiros sobre copos e sobre vacas e sobre cores a gente pode descobrir que cores por exemplo são algo que está na nossa cabeça e não no objeto não é uma propriedade de objetos tridimensionais e isso faria mais sentido por exemplo quando eu olho para um microscópio é a luz que atinge causamente a minha retina e vai ter uma imagem dentro do meu cérebro que vai ser formada não dentro do cérebro mas o cérebro real isso explica de uma maneira mais coerente tanto quando eu vejo uma vaca olho nu quando eu vejo uma estrela através de um telescópio para mim parece ser mais coerente mas justamente essa é uma das razões que eu não me desse muito a posição do McDo desculpa eu cheguei um pouco atrasada seguindo um pouco o caminho do Eduardo o McDo em algum sentido é um hegeliano o realismo dele tem traços de idealismo mas não de idealismo kantiano mas de idealismo hegeliano então se há uma vinculação entre o que se diz conhecer e o mundo essa vinculação ela é dita não problemática mas ela não estipula exatamente que objetos há que entidades há e nem que conceitos tem que haver que depois nós acerca dos quais nós vamos elaborar proposições etc então o McDo em algum sentido ele se afasta de alguma ele participa de alguns diálogos e de algumas discussões filosóficas mas simultaneamente ele tem um estilo tão próprio de filosofar que é muito difícil trazer esse exemplo da filosofia da ciência para interpretar ou para ilustrar o que ele está dizendo em relação a realismo conhecimento percepção talvez o Seller seja mais fácil contextualizar obviamente mais fácil contextualizar nesse sentido ele procura fazer isso claro é um filósofo da ciência Seller apesar de ter sido também originalmente um hegeliano então o McDo foi criticado por vários por Putnam etc por justamente ter esse linguajar ainda muito vinculado à tradição moderna e pouco digamos alguns exemplos da filosofia da ciência parecem não conseguir dialogar com o que ele está apresentando no mente não é mais um comentário mas talvez tu tenha salvo a acrescentar isso não é justamente por isso que eu falei eu não gostaria de ser injusto com ele mas ele em geral ele diz assim o pessoal propõe certas questões a ele por exemplo como eu entendo a causalidade perceptiva isso vale para o ouvido para o dor na posição dele não dá uma explicação da relação causal entre o objeto e isso hoje em dia a ciência cognitiva ela trabalha direto com isso então como é que isso afeta e ele não tem uma resposta para isso só que ele diz ao mesmo tempo que como a professora comentou a posição dele não é incompatível com isso mas ele não está tratando desses problemas então ele é meio sabonete nessas discussões realmente é difícil de pôr em geral na política ele vai dizer não isso aí talvez não entenda minha posição de direito minha posição não é incompatível com o que o cientista cognitivo faz lá no laboratório dele mas o que ele está fazendo lá também não é filosofia não é epistemologia não é filosofia da percepção da ação de um sujeito consciente no mundo então é bem assim mesmo e claro ele tem essa uma brecha também que ele diz que a realidade embora ela seja conceitual quais conceitos como o professor falou não estão determinados e embora talvez a conceitualização mais adequada para uma percepção seja uma que por enquanto não está disponível não quer dizer que aquilo já não era daquele jeito naquela época nós que não tínhamos as ferramentas conceituais suficientes para conceitualizá-la então ele também é ele é um filósofo bastante tem um canivete suíço assim de respostas e tal então é difícil dar uma crítica que vá puxar o tapete do MacDum então ele tem essas aberturas mas é difícil mesmo tratar alguns assuntos com ele a gente tenta uma pergunta que tu mencionaste a discussão com o Tyler Bird nesse texto não mas eu conheço esse é um exemplo em que ele diz que não das críticas que não sei mas eu conheço essa discussão muito obrigado muito